E no homem como é a comelha, o homem é de mundo, a nossa ilha em Sipa E no homem como é, o homem é de mundo, o homem é de mundo Aleluia, 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 Amém Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Vai no aguão Ei, 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 no aguana O que sema, hanele